Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça anula a decisão que determinou o encaminhamento imediato de crianças venezuelanas para adoção. Por unanimidade, o colegiado concedeu a Besscorpos para permitir que um casal venezuelano visite os filhos em instituição de acolhimento e suspender os efeitos de uma sentença a respeito da determinação de encaminhamento imediato das crianças para adoção. O Ministério Público de Santa Catarina ajuizou a ação de destituição do poder familiar, prevendo ainda o acolhimento institucional dos dois filhos de um casal de imigrantes venezuelanos. O MP indicou que havia sinais de agressividade dos pais e de negligência. Após a realização de estudo social multidisciplinar, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando que os filhos fossem encaminhados à adoção e que lhes fosse assegurado o acesso ao ensino público. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, antes de decidir sobre a apelação dos pais, considerou que as provas não eram suficientes e determinou a verificação das atuais condições de vida dos interessados. A Defensoria Pública de Santa Catarina impetrou, então, a Besscorpos no STJ, apontando ilegalidade no encaminhamento para adoção, afirmando que o novo estudo social não tem prazo para ser concluído e que os pais já estão há sete meses sem poder visitar as crianças. Ao conceder o Besscorpos, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que a sentença não contribui para a segurança jurídica e nem para os interesses prioritários das crianças, porque a inserção imediata em processo de adoção é capaz de levar à criação de vínculos afetivos com terceiros que poderão ser rompidos a qualquer tempo.